Música Sábado foi dia de comemoração para os apaixonados por cinema. O projeto Manhãs Nostálgicas completou 15 anos. Relembrar os melhores momentos da juventude através de filmes exibidos na telona. É isso que Yolando Bernardinetti faz quando assiste aos clássicos. Justamente porque esses filmes fizeram parte da minha vida de cinema, né? E eu tenho boas lembranças. Eu era garoto, tenho boas lembranças e gosto imensamente de vê-los novamente. E o Paulo está proporcionando esses momentos de extrema felicidade para nós. O advogado frequenta o projeto Manhã Nostálgica desde a primeira sessão, que aconteceu em 1999. Nestes 15 anos, a exibição que mais marcou Yolando foi a do filme Casa Blanca. Ah, pois não. O filme chama-se Casa Blanca e inclusive o Paulo proporcionou, porque existe uma música muito linda, muito bonita. E nós tivemos uma cantora ao vivo cantando essa música. Isso marcou muito para mim. Tudo começou com um grupo de amigos que se reunia para assistir filmes antigos. Aos poucos, os convidados foram aumentando e a sessão, que acontece a cada dois meses, ganhando destaque. Então, quando nós começamos a primeira Manhã Nostálgica, nós tínhamos 20 pessoas. Eram 20. Hoje nós temos um universo de 200 pessoas que frequentam a Manhã Nostálgica. E vai um, convida o outro, o pessoal vem procurar a gente. Ah, preciso de um convite. Então vai aumentando. Hoje o grupo está por volta de 200 pessoas. Os apaixonados pela sétima arte vêm de todo lugar. É o caso de Carlos Bocato, da cidade de Piedade. Ele enfrentou a chuva da madrugada e a estrada só para assistir a segunda parte de Benhur, o filme que celebrou o aniversário do projeto. Vendo, né? Piedade é depois de Sorocaba, né? E eu vi em sábado passado e agora tem a segunda parte do filme que indiscutivelmente você não pode perder. Porque mesmo que você tenha em DVD qualquer coisa, não é igual como se vê em cinema, né? E eu não vejo sacrifício nenhum. Eu levanto de madruga e venho embora. A professora Francisca Menk, conhecida como Chiquita, não perde uma exibição e está presente desde o início. Além de rever longas marcantes, ela aproveita a oportunidade para rever os amigos. Eu acho muito importante porque a gente encontra todos os amigos antigos que vêm. Apesar que agora tem muita gente nova de Indaiatuba. Mas aquele pessoal mais antigo que a gente já frequentava o cinema, eu acho muito importante. E a gente fica no bate-papo, no café. Ao longo do projeto, cerca de 70 filmes foram assistidos em 75 sessões. Sábado, a comemoração contou com um show de mágica. E também um coquetel. Para o idealizador do projeto, Paulo Lui, os encontros servem para que os aficionados por cinema possam rever os sucessos de bilheteria. Ele confessa que é um apaixonado pelas telas e que também queria ver os ganhadores do Oscar mais uma vez. Então, eu queria rever esses filmes na tela grande. Então, convidei um grupo de amigos para também rever juntos esses filmes. Eu lembro como era Verde Meu Vale, Seu Único Pecado, Casa Blanca, Tarde Demais para Esquecer, Suplício de Más Saudades, O Vento Levou. E finalizando com hoje, finalizando, comemorando os 15 anos, para mim, o melhor filme que o cinema fez até hoje, que é Benhur. Eu acho que nada se iguala a Benhur. Eu acho que nada se iguala a Benhur.